Se o passatempo não passar o tempo, vai passar o quê? Se o catavento não catar o vento, vai catar o quê? Se o porta-luvas não portar as luvas, vai portar o quê? Se o guarda-chuva não guardar a chuva, vai guardar o quê? Guardar o quê? O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você Se o lançar chamas não lançar as chamas, vai lançar o quê? Se o para-raio não parar o raio, vai parar o quê? Se o pôr do sol não puser o sol, vai pôr o quê? Se o faz de conta não fizer de conta, vai fazer o quê? O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você O beija-flor já beijou a flor e quer beijar você Você Passa a carta, a porta e guarda Você 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 Você